Em Melinde, após a festa de despedida, Vasco da Gama se despede do rei, disposto a embarcar. O rei logo lhe oferece um de seus melhores pilotos para os acompanhar na viagem a Calicut. Então, Vasco e sua armada finalmente partem. Boa viagem, Vasco. Foi deveras magnificente tê-lo aqui. Muito obrigado, rei. Foi uma ótima festa. A comida estava boa e foi primoroso estar aqui. Ah, Vasco. A propósito, tenho uma ajuda para lhe oferecer. Eu lhe disponibilizo o serviço de um dos meus melhores pilotos. Ele guiará você e sua armada até Calicut. Muito obrigado mesmo. Com certeza vai ser de grande ajuda. Nem sei como agradecer. Adeus, Vasco. Que sua viagem seja maravilhosa. Adeus, rei. Navegantes a bordo. Rumo a Calicut. Vasco e os navegantes estão a caminho de Calicut. Mas Baco não gostou nada disso. Então, desceu ao palácio de Netuno e lhe pediu que convocasse o concílio dos deuses marinhos, a fim de incitá-los contra a esquadra de Vasco. Ó Netuno, não dispense de Baco no teu senso e receberes, porque também com os grandes e possantes. Mostra a fortuna injusta aos seus poderes. Mande chamar os deuses do mar, antes que fale mais, se ouvir-me o que mais quiseres. Verão da desventura grandes modos. Ouçam todos o mal que toca a todos. Ó Baco, julgo que nesta situação toda há realmente algo estranho. Chamarei meu filho Tritão e irei lhe ordenar que convoque os deuses da água fria para realizar um concílio e ouvir deuses de veres. Então, Netuno manda seu filho Tritão tocar a trombeta convocando o concílio dos deuses marinhos. Nesse concílio, Baco discursa explicando a situação, dizendo que os navegantes estão a desafiar estes deuses, pois estão enfrentando a maré. Diz também que os navegantes irão destruir sua glória como conquistador da Índia. Baco é interrompido pelo escorrer de suas próprias lágrimas ao explicar a sua situação. Então, os deuses marinhos concordam em se aliarem ao deus do vinho. Netuno manda que Eolo solte a fúria dos ventos para acabar com o vasco da gama e os marinheiros. Não creio em tamanha ousadia. Como foram capazes de desafiar os mares? Eolo, use de teus ventos e aniquile os navegantes. Ó grande Netuno, estou tão indignado quanto você. Irei formar uma imensa tempestade para que esses navegantes não cheguem até as Índias. Enquanto Eolo manda os ventos, os marinheiros matam despreocupadamente o tempo, ouvindo o Veloso contar o episódio lendário e cavaleiresco de Os Doze de Inglaterra. Minha nossa, o tempo não passa. Será que falta muito para chegarmos? Tenha paciência, marinheiro. Não há como ficar entediado com essa linda vista dos mares. Ei, Veloso, que tal contarmos histórias para matar o tempo? É uma ótima ideia, marinheiro. Alguém aí conhece o conto dos Doze da Inglaterra? Nos tempos de Dom João I, doze cavaleiros ingleses teriam ofendido a honra de doze damas inglesas e lançado o desafio a quem quisesse defendê-las em um torneio. Uma vez que estes eram homens poderosos na Inglaterra, não havia compatriotas que se atrevessem a enfrentá-los. Assim, o duque de Lencastre, João de Gante, lançou um apelo ao seu genro rei de Portugal. Em resposta, armaram-se imediatamente doze cavaleiros portugueses para partir do porto para aquele país, mas só uns embarcaram. O décimo segundo era Álvaro Gonçalves Coutinho, o magriço, que resolveu ir primeiro por terra até Flandres. Depois de algumas aventuras, chegou ao local da Justa no preciso momento em que esta ia começar. E com a sua ajuda, todos os cavaleiros ingleses foram derrotados, salvando-se a honra das damas. E os fortes ventos de Euli chegam até os marinheiros, interrompendo a história de Veloso. A tempestade foi tão forte que começou a quebra de mastros, as naus alagadas, os gritos dos marinheiros, relâmpagos e trovões. Vendo as suas embarcações quase perdidas, Vasco da Gama dirige uma prece a Deus a Vênus, do amor e da beleza, pedindo para os ajudar. Marinheiros, protejam-se! Não há mais tempo. Nunca vi uma tempestade tão forte como esta. Os navios já estão alagados e quase destruídos. Não há mais o que fazermos. Por favor, divina guarda, angélica, celeste, que os céus, o mar e as terras sem orelhas, precisamos da sua ajuda ou haverá o nosso fim, agora que estamos tão perto. Vênus atende as preces de Vasco e decide os ajudar. Então, a deusa resolve chamar as ninfas para acalmarem os ventos e resolverem o problema. Ó, Vasco anseia por minha ajuda, graças a petulências do belissário Baco. Egoísta, se aborrece com aqueles pobres marinheiros virtuosos da palavra divina. Contudo, Baco não irá seguir em frente com suas ardilesas. Graciosas ninfas, exijo a presença de vocês brevemente para um bem fazer. Ó, deusa Vênus, do amor e da beleza, estamos aqui para ouvi-la. O que desejas? Ouve um importuno na embarcação de Vasco da Gama, e ele está a lamentar muito sobre isso. Peço que vão ao encontro do vento e o acalme. Como quiser, nossa deusa. Dissipada a tempestade, a armada sai à vista de Calicute, e o capitão agradece a mercê divina. Ó, capitão Vasco, de certo, aquelas são as margens das terras de Calicute. A terra que buscais. Terra à vista. 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 Obrigado.